Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A mulher de Potifar mente sobre José Gênesis 39, de 1 a 23 Potifar se agradou de José E de escravo fez virar administrador de seus bens Deixando a seu cuidado sua casa e tudo o que possuía Porém a esposa de Potifar achou José muito atraente E quis ficar com ele sem que seu marido soubesse Mas José sabia que isto era errado e não queria magoar Potifar A esposa ficou muito brava por ter sido rejeitada E mentiu a Potifar dizendo que José havia traído sua confiança Querendo ficar com ela Sendo assim Potifar acreditou nela e ficou muito magoado com José E o mandou para a prisão Mas em todos os momentos Deus estava com ele E dentro da prisão o chefe dos prisioneiros gostou muito de José E o tornou responsável por tudo que lá havia Oremos Querido Deus bondoso, muito obrigado Porque em todos os momentos Difíceis e bons O Senhor está conosco Em nome de Jesus Amém